Luiz, boa noite. É o Mac e o Rodrigo. Eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui das peças que eu estou te mandando para você poder fazer a conexão da Naomi funcionar. Então, é uma fonte, primeiramente a fonte, o cabo de energia da fonte. A fonte tem um cabo só de saída de energia. Então, esse cabo aqui, você vai conectar num adaptador. Vai vir aqui, então, esse cabo aqui da fonte, não sei se vai conseguir mostrar, esse cabo da fonte, você vai conectar nesse outro conector aqui. E aqui, nesse cabo aqui da fonte, você tem duas saídas. Essas duas saídas são padrão para a Naomi. Então, é padrão aqui. E esse outro lado aqui é padrão para o cabo com o outro. Aqui, ok? Então, conectou um lado do cabo no capo com o outro, um lado do cabo na Naomi, né? E o outro lado, que é a ponta preta, você vai conectar aqui nessa adaptação da fonte. Está marcado aqui, ó. Tá? Então, imagina que ele é um Y. Aqui sai a energia, conecta aqui, e na outra ponta saiu os dois cabos. Um para a Naomi e um para o cabo com o outro, tá? Na mesma fonte, tem mais duas conexões aqui, tá? Eu marquei aqui também, ó. Então, essa daqui, vermelho e preto, é para o SLG3000. Está aqui, então, na hora que você for jogar via RGB e quiser emular aí o Scanlines, então está aqui. Esse é o SLG3000, tá? E esse outro conector aqui é do leitor de cartões, tá? Então, ele vai, ó, aqui embaixo. Ele vai aqui, tá? Quando você for jogar não usando o RGB, tá? Não usando o VGA, aliás, perdão, tá? Você vai conectar. Sempre, aliás, você vai ter, ó, estou te mandando também o cabo original de VGA, tá? Então, um lado do cabo, você vai conectar aqui, né? E o outro lado do cabo, se você for usar VGA, você conecta direto na TV, via VGA, tá? Ou, se não, entrada aqui, o cabo ali você joga, ó. Vou virar o SLG aqui, tá? Você vai conectar aqui, ó, no vídeo-in. A câmera aqui está difícil para pegar o foco. Mas esse lado, você olhando assim, ó, com o conector azul, aqui é a entrada, tá? Então, a saída ali da Naomi, saiu aqui o cabo VGA, entra aqui, tá? E aqui você põe um outro cabo VGA comum e manda para a TV, tá? Se você for usar VGA. E um outro detalhe, se você for usar VGA, aqui, ó, perto do... do... da USB, tem quatro dips aqui, tá? Então, ó, se eles estiverem todos para baixo, tá? Que nem eu estava testando agora, estava... em... estava no S-Video, então, estava para cima, tá? Se eles estiverem todos para baixo, você usa VGA, tá? Se você for usar o composto ou o S-Video, você vem aqui e joga o primeiro pininho aqui para cima, tá? Que aí ele vai me soltar. Resolução ali de 15 kHz. Ou seja, aí o conversor consegue... é... traduzir a imagem e jogar na TV pelo S-Video ou composto. Beleza? Estou te mandando aqui também, ó, o cabo de áudio, tá? Então, estou te mandando também o que vem na placa. Então, o áudio, você vai conectar aqui, tá? As duas pontas aqui. E o outro lado, você entra aqui no capo conhô, ó, tá? Entra aqui. Aí, o outro lado, ó, aqui você manda para a TV, tá? E aqui no capo conhô, você tem a regulagem do áudio, de volume, ok? Então, o cabo de áudio daqui, você também pode jogar direto para a TV, tá? Não tem problema nenhum. Mas aí você não tem como regular o volume, só pela TV. Então, você joga daqui, aqui, e a saída, aqui, para a TV, tá? Por último, estou te mandando também, ó, o cabo do, de, o USB AB, ou seja, vai um aqui, tá? E o outro, o outro lado, vai aqui, do lado do VGA, tá? Então, se você for usar, é, baixa resolução, ou seja, o USB de o composto, o cabo de VGA, de lá, tá? Dali, vem direto aqui. E aqui você conecta o S-Video e o composto. E aqui as saídas de áudio, ok? Vai junto também, o cabo, o... para conectar o NetDin ao leitor de cartões, tá? Então, o NetDin está aqui, ó, vou mandar ele já fixado, ele está preso aqui. Então, um lado desse cabo aqui, qualquer lado, tá? Vai aqui. E o outro lado, vem aqui, no leitor de cartões, tá? Então, um lado vai lá, e o outro lado vem aqui, ok? E por último, está indo junto também, né, os jogos que você me pediu, então, está aqui, ó. Sempre que você for conectar, né, então, o nome aqui do jogo, para cima. colocou aqui na pista, travou ele, acabou. Você vai ligar a placa, ela vai demorar um pouco, ela vai dar uma... ela vai piscar, tá? Aí ela vai demorar um pouquinho, vai ficar a tela preta, aí você vai ver que um ledzinho aqui, vai piscar vermelho uma vez só, aí ela dá o boot, tá? Ela vai verificar o que tem armazenado no NetDin, e carregar o jogo. Depois que ela carregou o jogo, ela vai checar o que ela carregou, se está certo com o que ele leu, tá? E aí sim, ela dá o boot, e inicia o jogo que você carregou, tá? Um outro detalhe, eu não sei se você tem conhecimento de Naomi ou não, a gente tem aqui, ó, dois dip aqui, tá? Que é os dois dip de settings. Então, se você colocar um jogo que ele é resolução vertical, você me pediu alguns lá, e que tem resolução vertical, vertical, tá? Então, o que que a gente, você vai ter que fazer? Na hora que carregar o jogo, vai dar o erro 54. Você vem aqui, aperta o settings 2, aqui o dip 2, vai entrar no settings. Só você vir aqui, e entrar no assignment da placa, e alterar o monitor de horizontal para vertical, tá? Alterou, obviamente vai alterar a tela, né? Não vai ter mais, não vai ficar mais na horizontal, vai ficar tudo na vertical, porém, aí não vai dar mais erro nenhum, e você vai conseguir jogar. Que nem os vídeos que eu postei dessa placa funcionando, eu tenho um monitor que ele gira aí 360 graus, então eu consigo rotacionar ele, né? E jogar normal. Quando você trocar de jogo, alguns jogos configura normal de novo na horizontal, outros você vai ter que configurar de novo, tá? Então é só vir aqui e modificar, ok? Então ó, tá indo o Capcom Yoh, já com as dois DB15 aqui, tá? Outro detalhe que eu comentei contigo, se você for usar no JAMA, tá? Tá aqui o JAMA, se você for usar ela no JAMA, não conecta aqui a fonte, tá? Aqui você deixa sem conectar, só conecta um pino desse no, na Naomi, tá? Não conecta os dois aqui, que você vai fechar um curto, vai queimar o Capcom Yoh e provavelmente o resto das coisas, tá? Então ó, tá aí no Capcom Yoh, SLG3000, cabo de USB, cabo VGA, leitor de cartão, tá? Os joguinhos não tá aqui, mas eu tô, já tô todos gravados lá, então o leitor, cabo de áudio, o, um cabo split aqui pra, pra ligar a Naomi e o Capcom Yoh, o Netgeam, a Naomi, já com a, a BIOS, a última que tem, o Netgeam já tá hackeado, já tá tudo certinho, o cabo pra ligar o leitor no Netgeam, tá? E a fonte, e cabo da fonte, tá? Então tudo que tá aqui, eu tô colocando na embalagem, tô mandando pra você. Qualquer problema que chegar aí, se você tiver dúvida, pra fazer a ligação, ou, enfim, se tiver dúvida, não liga, tá? Me liga antes, ou, manda um e-mail, se tiver dúvida na ligação, não liga, porque às vezes uma coisa errada, é, os conectores são diferentes, já pra não ter esse problema, mas ainda assim, às vezes pode acontecer. Então se você tiver dúvida, não liga, tá? Me liga antes. E se tiver, ah, deu algum problema no controle, ou no áudio, ou, no vídeo, qualquer coisa, se você me dá um toque, se for o caso, eu troco pra você, o que for preciso, não tem problema nenhum, tá? A fonte aqui também, eu deixei no 110, tá? Então se você for usar aí no 220, você não se esqueça de alterar aqui a voltagem, tá? E não tem interruptor nenhum, tá? Em nada. O único interruptor pra ligar tudo isso aqui, é o interruptor da fonte. Então colocou o cabo, ligou a fonte, ok, tá funcionando, tá? Então qualquer dúvida, por favor, me liga ou manda um e-mail, e a gente vai se falando. Um abraço aí, espero que você se divirta aí com tudo isso, e se você precisando de mais jogos, é só entrar em contato comigo, e depois me qualifica lá, por favor, no Mercado Livre. Um abraço aí, fica com Deus, Mac, tchau, tchau.